A audiência pública foi proposta pelo vereador Daniel Gomes para discutir pontos polêmicos da reforma da Previdência Municipal. Segundo ele, o projeto enviado pelo Executivo deixou muitos servidores preocupados pela sua complexidade. Com efeito, o objetivo era discutir, esclarecer, todo mundo que esteve presente percebeu uma série de dúvidas por se tratar de fato de matéria complexa. Então é preciso que até o dia da votação o trabalho de esclarecimento continue por parte dos representantes do IPREM, por parte do sindicato, por parte dos vereadores, para que a população tenha consciência do que está sendo votado na casa porque vai impactar na vida da população, dos servidores do município. É um projeto difícil por ser uma tradução daquilo que foi a reforma da Previdência aprovada no ano de 2019. Esse projeto, de modo geral, é muito ruim para o funcionalismo federal. Então, essa adaptação para o âmbito municipal também traz pontos nocivos, traz pontos ruins e é isso que está deixando todo mundo muito incomodado. Apesar dos esforços dos servidores do IPREM, o projeto continua com pontos que dificultam o acesso ao direito da aposentadoria dos cidadãos e cidadãs patenses. Participaram do debate representantes da OAB de Patos de Minas que esclareceram sobre termos técnicos e as principais alterações nas aposentadorias, pensões e plano de custeio do regime próprio da Previdência. Verificamos no projeto que há alteração da idade mínima para a aposentadoria, a aposentadoria agora da mulher passa para 62 anos e do homem passa para 65. Há também alteração na pensão por morte, que hoje ela era o percentual integral, a dependente receberia integralmente o valor da aposentadoria ou do salário do servidor falecido e agora ela tem uma metodologia de cálculo um pouco parecida com a emenda constitucional apresentada pelo governo federal. Ela é menos desastrosa? Sim, mas ela ainda causa uma redução. Foi estabelecido na pensão por morte especificamente um limite de até 50% do teto previdenciário do INSS, que hoje o teto é R$ 6.433,57. 50% desse valor, em torno de R$ 3.216,00 seria o limite para que o dependente recebesse 100% desse valor. Acima desse valor foi escalonado, ele vai receber 70% dessa diferença, mais 2% a cada grupo de 12 meses. Foi estabelecido também idade para a pensionista receber o benefício nos mesmos moldes da emenda constitucional. Hoje a pensionista recebe o benefício de uma forma vitalícia. A partir da aprovação do projeto, ela vai obedecer a uns critérios de idade estabelecidos no projeto, só passando a ser vitalícia a partir de 44 anos de idade da dependente. O superintendente do IPREM, Carlos André Rodrigues, destacou que o projeto é resultado de um estudo realizado por uma comissão especializada. As alterações levam em conta as necessidades do município para os anos futuros. O IPREM tem uma disponibilidade financeira considerável, mas quando a gente fala de estudo técnico atuarial, a gente faz as projeções para custear todos os benefícios no futuro. E assim como os demais institutos de previdência do nosso estado, o instituto precisaria de mais recursos em caixa. Então é por isso que a reforma se faz necessária. O município vai entrar com contrapartida de repasse extraordinário, a concessão de benefícios vai sofrer algumas mutações, para que o sistema se encontre em um ponto de equilíbrio, equilibrado e com capacidade de sustentar todos os benefícios ao longo do tempo, até o último beneficiário. As alterações serão válidas para os novos servidores. Haverá um processo de transição para quem já faz parte do funcionalismo público de Patos de Minas. Eles têm aí as regras de transição, que são regras mais amenas, para que ele possa adquirir o direito de aposentadoria. E as regras gerais serão adotadas e implementadas para os servidores que assumirão cargos efetivos no município a partir da data da publicação dessa lei. As discussões entre os vereadores devem continuar. A expectativa é que o projeto seja votado ainda este ano. Esse projeto deverá ser votado em reunião extraordinária, mas como o projeto impacta no orçamento do ano que vem, ele tem que ser votado, enfim, nesse ano. Por isso, o tempo para discussão é exíguo, é curto, e esse trabalho precisa ser intensificado ao longo dos próximos dias.